O conhecimento traz liberdade, muda vidas e transforma o mundo. Ele te leva ao próximo nível, alimenta sua fortaleza espiritual e amplia sua bagagem cultural. O Instituto Conhecimento Liberta quer te ajudar a transformar sua carreira, mudar sua vida e construir um mundo melhor. E isso é possível por apenas R$ 47,00 por mês. Você terá acesso a conteúdos exclusivos elaborados por especialistas dos três pilares do conhecimento. Cultural, espiritual, profissional. E todo o conteúdo é definido e validado pelo Conselho Curador do Instituto. Vamos juntos transformar o mundo? Institutoliberta.com.br A revolução do aprendizado chegou! O meu partido, nesse 21 de abril, de Tiradentes, é um coração partido. E as ilusões estão todas, todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos tão barato que nem eu acredito. Eu nem acredito. Que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora, ou nem frequenta mais, não é? As festas do Grand Monde. Os meus heróis morreram de overdose ou foram excluídos da história. Meus inimigos estão no poder, ideologia, ideologia, eu quero uma para viver. Senhoras e senhores, boa noite, boa noite. Está começando mais um Provocação Histórica, um programa de entrevistas com historiadoras e historiadores do Brasil. Estamos aqui ao vivo pelo canal do Instituto Conhecimento Liberta e pelo canal do Edu Moreira, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Muito boa noite para vocês. Eu peço desde já aquele esquema muito bacanudo para a gente poder viralizar aqui a palavra hoje de duas colegas, amigas, historiadoras sensacionais. Vamos viralizar a palavra da história. Hallelujah! Então, eu peço desde já para vocês no YouTube curtirem, fecharem o chat ali ao vivo, curtirem, e no Facebook compartilharem o link com todo mundo que vocês conhecem. Vamos fazer a palavra da história viajar de leste, oeste, norte a sul desse país. Aliás, as minhas convidadas de hoje já fazem isso há bastante tempo, fazem a palavra da história do Brasil passar, viajar por toda parte desse país. E elas vão falar disso aqui hoje. Somos aqui praticamente 200 pessoas ao vivo, muita gente escrevendo aqui no nosso chat. Muito boa noite para vocês de toda parte, inclusive de fora do Brasil, não só do Brasil. Oi, Margarete! Enfim, gente, eu vou ler aqui rapidamente o látice, o látice delas, que na verdade não cabe no látice, porque elas fazem muito mais do que algo que é só ali um currículo ou certa burocracia. Elas espalham a palavra da história de uma maneira contundente, crítica, maravilhosa, vocês vão ver. Então, eu tenho a alegria de convidar aqui hoje a professora doutora Leca Pedro. Ela é doutora em História, ela é mestra em História Social e graduada em História e Pedagogia. É coordenadora da Olimpíada Nacional de História do Brasil, supervisora de Ensino à Distância no mesmo projeto, e seus principais temas de atuação são Brasil Império, Brasil Primeira República, alforrias, relação senhor-escravo, escravidão em Campinas, ideologia senhorial, história da leitura, história dos livros didáticos e ensino de história. E junto com Leca Pedro, a outra coordenadora, oi, Leca! Que é a professora doutora Cristina Meneghello, que é doutora em História, docente em regime de dedicação exclusiva do Departamento de História da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Ela é especialista em estudos sobre cultura visual, memória e patrimônio, e foi fundadora e é atual vice-presidente do Comitê Brasileiro de Conservação do Patrimônio Industrial. Atua na área de divulgação científica e em ciências humanas, e as duas aqui juntas coordenam a primeira e a maior Olimpíada em Ciências Humanas desse Brasil, que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil, e já está na sua 13ª edição. E a Cristina Meneghello é a madrinha desse programa, se vocês não lembram, ela começou aqui no dia 6 de janeiro, abrindo aqui a live comigo, e evidentemente ela que manda aqui, ela faz o que ela pediu, a gente faz aqui. Enfim, meninas, senhoritas, professoras, minhas queridas, brilhantes, sejam muito bem-vindas, é uma alegria receber vocês aqui. Obrigada, Linda Nera, é um prazer voltar aqui, e um prazer ainda maior voltar aqui, acompanhado da Leca, Pedro, que em todos esses anos de Olimpíada tem sido uma enorme parceira, tanto para a elaboração das questões, como com toda a parte de organização e em relação à prova, como com a sensibilidade que ela tem e trouxe para a Olimpíada, do olhar dos professores de história. E eu digo que sem Leca não tem Olimpíada. Então, eu fiquei muito feliz dela vir aqui comigo hoje contar desse nosso projeto. Leca, minha querida, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, eu queria dizer que eu não faço live, e como a gente falou agora há pouco, eu só estou aqui porque foi um convite do Linda Nera, que é um amigo querido, da Olimpíada, meu e da Cris, e que eu brinco com a Cris, que eu sou o cardeal rechiliê, eu gosto de ficar nos bastidores e fazendo toda a parte de articulação administrativa, ela sabe disso. Mas eu estou feliz de estar aqui para falar um pouco da Olimpíada nessa reta final de inscrição para a 13ª, que não é pouca coisa 13 anos de Olimpíada. É isso. Obrigada, Linda Nera. Que isso, muito que de nada. Estava aqui nos bastidores falando com elas, né, gente? A Leca não faz live, ela abriu uma exceção extraordinária, provocação para o Linda Nera, para a Cris, olha só. Então, Leca, assim, eternamente grato, gratidão. Eu não uso essa expressão, gratidão, mas gratidão. Mas estou muito feliz de estar com vocês aqui, ainda mais em tempos que são difíceis, né? Sempre um alento, poder estar junto com gente muito querida. E, de fato, eu, como professor de ensino médio, há tempos atrás, eu participei da Olimpíada, foi um fiasco, porque eu não orientei meus alunos ali, porque estava dando muita aula. Mas eles foram até a 2ª, 3ª fase, não lembro mais. Mas aí, depois, quando eu fui para a Unicamp e conhecer vocês, pude participar também. E é, de fato, impressionante. Bom, ó, vamos lá, né? Vamos fazer, assim, aquela primeira pergunta, aquela primeira provocação, que envolve uma questão que a Cris me falou uma vez, a Leca também, que vocês foram provocadas lá atrás, né? Falar, ah, que isso, né? Um programa de auditório, o que vocês estão querendo fazer? Muita gente torceu o nariz para um projeto de extensão de Olimpíada de História do Brasil. Enfim, que história foi essa? Como tudo começou? Eu vou contar o comecinho do comecinho. E aí a Leca conta a partir da hora que ela entra nesse barco. A Olimpíada de História tem uma grande qualidade, que é a sua interdisciplinaridade e um olhar muito pouco engessado. Por isso, ela nasce dentro de um museu de ciências, nasce da sugestão de um colega professor de matemática, falando sobre a Olimpíada de Matemática, trouxe para a gente o desafio de será que dá para fazer uma Olimpíada na área de ciências humanas? Dá para fazer uma Olimpíada na área de História? Hoje existem outras, né? Existe uma de língua portuguesa, uma bem pequenininha de filosofia, mas naquele momento, isso eu estou falando de 2008, né? Não tinha nenhuma Olimpíada na área de ciências humanas, e foi com essa provocação que a minha primeira resposta foi não. Eu disse, não, quem diria, né? É castigo, né? Eu disse, não, não dá para fazer Olimpíada de História, porque como é que a gente vai fazer as perguntas, História é um conhecimento que está sempre se transformando, ele tem diferentes graus de compreensão, e às vezes o aluno aprendeu de um jeito, o outro aluno aprendeu do outro, como é que a gente vai criar uma forma de avaliar isso? E foi nesse desafio que nasceu a nossa Olimpíada, a nossa forma de avaliar, que eu arrisco dizer é revolucionária em muitos aspectos, na forma como fez as questões de múltipla escolha, nas tarefas escritas, nas tarefas com imagem, então, ela é um produto que nasce desse desafio inicial. Agora, a Leca conta o resto, eu contei a parte do desafio. Vai lá, Leca. Tá, é feito esse desafio, né, o Marcelo Führer, que é o professor da matemática que a Cris citou, falou para ela, mas vocês não têm método? Vocês não têm teoria? E ela disse, vocês não são ciência? E ela topa, né, não, a gente tem, ela fez um projeto, e aí eu vou contar uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas, para quem é um pouquinho mais velho, não os participantes, existiu uma coisa chamada Orkut, e era um feriado prolongado, eu recebi um scrap, Orkut dizendo assim, eu não era amiga da Cris, eu conhecia pouquíssimo a Cris, a Cris era uma professora que eu nunca tive aula, eu nunca tive aula com a Cris, eu queria deixar isso bem claro, e aí ela mandou um scrap para mim, dizendo, olha, eu estou fazendo uma proposta aqui meio micão, você quer participar? E era um feriado prolongado, tipo, era uma quinta-feira, quarta-feira antes do feriado, e ela foi para o sítio, e eu sou muito ansiosa, e eu fiquei, eu escrevi com meus amigos, mas que coisa é essa? Eu não sei, e aí, eu entrei nessa proposta meio micão, né, fui chamada, a gente não se conhecia, inclusive, tem uma coisa que a Cris achava que eu olhava torto para ela, e eu disse para as pessoas assim, eu não olho torto para ela, porque eu não olho para ela, que era uma coisa pior, né, eu não, tipo, a Cris para mim, ela nunca tinha sido minha professora, então eu não tinha por que gostar e desgostar dela, e aí a gente foi trabalhar, foi um ano, 2008, né, até sair em agosto, começo da Olimpíada, em que montou a identidade visual, a gente fez várias reuniões, e eu entrei como apeio na Olimpíada, né, e aí foi montado o sistema, os professores fizeram, a gente discutiu as primeiras questões, e esse foi o primeiro desafio, que eu acho que a primeira Olimpíada foi um grande susto, né, eu não estava nessa, na gerência dela, mas eu lembro da final que a gente fez, nem foi no ginásio ainda, e para todo mundo, eu, Aline Carvalho, que é uma, hoje ainda, praticou da primeira, e é elaboradora, o Duda, né, que é o Luiz Estevam, que é professor da, de Ouro Preto, a Ju, que hoje é professora orientadora de equipe, né, a Juliana Lopes, e eu, que éramos alunos de PESC, que auxiliávamos a Olimpíada, né, e aí no segundo ano, para mim, a entrada da Olimpíada foi assim, eu, eu estava dando aula, eu estava como coordenadora, na verdade, numa escola, e a Cris me chamou, e eu era a única que ficou da primeira equipe, e ela me chamou para cuidar da equipe de apoio, e aí que eu realmente, fiquei na Olimpíada, para sempre, no terceiro ano da Olimpíada, eu virei coordenadora junto com ela, então, a gente foi agregando, eu acho que a gente, a Olimpíada, ela nasce dessa ideia, que nasceu no museu, de ter uma Olimpíada de Ciências Humanas, mas ela se forma no meu aprendizado, e no aprendizado da Cris, em trabalhar com a Olimpíada e com o ensino básico, eu acho que a gente aprendeu a lidar com essa coisa, que a gente tomou vários sustos, inclusive o susto de perceber que São Paulo não é o centro do mundo, né, durante a Olimpíada de História, a gente tem aprendido e conhecido, e muito com a Olimpíada, eu acho que é um pouco isso. Sensacional, e vocês, enfim, tem tanta coisa para falar, e depois a Cris também vai mostrar umas imagens, né, mas para quem está entrando aí, eu estou entrevistando, ou batendo um papo aqui hoje, né, com duas professoras da Unicamp, coordenadoras da maior Olimpíada de Ciências Humanas, e primeira Olimpíada de Ciências Humanas, que esse Brasil já fez, que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil, então, para todo mundo que caiu agora na live aqui, estou aqui com a Leca Pedro, e com a Cristina Meneghello, a Cris Meneghello, e elas estão falando desse projeto impressionante, que está na sua 13ª edição, e, enfim, vocês querem mostrar, querem falar, seguindo essa trajetória, as imagens já, para o pessoal encarnar um pouco essa trajetória da Olimpíada? Acho que sim, a gente podia contar um pouquinho do projeto com as imagens, mas antes de mostrar as imagens, eu quero dizer que a gente não era amiga, mas que aí depois a gente ficou, viu, Lidê? Ficou muito. Liga, quem tem medo do Leca Pedro? Pois é, não, medo a gente tem, mas a gente ficou amiga. Sem querer cortar a crise, só para dizer assim, a gente não era amiga, porque a gente não se conhecia, mas depois que a gente se conheceu, eu até pergunto para a Cris, como ela vivia mais de 40 anos sem mim, não entendo. Fato. Sensacional. Marcão, vamos colocar as imagens que eu te mandei lá para que elas falarem. Eu não vou demorar muito não, mas é que para a gente, para quem participa, eu até vi aqui no chat que tem participantes, é uma emoção tão grande, e às vezes a gente precisa recorrer às imagens para poder transmitir essa emoção. Essa aqui é uma composição de todos os cartazes, das edições da Olimpíada, dos cursos de formação para professor, que a Olimpíada também trouxe, e que é uma espécie de repositório aqui, de todas essas nossas memórias olímpicas. Eu já vou pedir para ele passar para a próxima, é ele que passa, né, Linda, não é a próxima imagem? Isso aqui são algumas cenas que eu trouxe para vocês, antes de contar como é a prova, que são no momento da premiação. E eu vou contar aqui um segredo que não é muito segredo, mas foi assim, quando a gente fez a primeira, a gente falou quantas equipes a gente chama para a final. E Marcelo Fira disse, vamos chamar umas 300 equipes. Eu falei, 300 equipes são 1.200 pessoas, o que a gente vai fazer se vier 1.200 pessoas para a fase final? Ele falou, não, mas não vem. Veio. Vieram mil e todo ano vem 1.200 pessoas fazer a última das fases, né, nós temos várias fases online, a última das fases no Unicamp e no dia seguinte a premiação. Então, essas cenas aqui, a próxima também, se você quiser mostrar, por favor, também são cenas dos alunos recebendo a sua premiação, mordendo medalha, que é um gesto, assim, muito forte, ligado à ideia de Olimpíada, que é essa ideia de superação, né, ganhando seus livros de presente, eu acho que eu trouxe mais uma. Mas eu não tenho certeza. Sim, que são eles uniformizados e comemorando não só as próprias vitórias, mas as vitórias das outras equipes. Então, o que é essa nossa proposta de uma Olimpíada que é coletiva, eles não fazem individualmente, eles fazem em grupos de três alunos e mais o professor, o professor também faz parte da equipe, também ganha medalha, também participa, né. E o que é essa proposta que vai criando entre eles uma coesão e com perguntas que não são simples, que eles têm que estudar para conseguir responder as perguntas. E aqui eu vou contar, então, acho que essa é outra característica importante. Nas Olimpíadas Científicas, você foi lá, sentou, sabe ou não sabe, né, você tem aquele tempo para resolver. A Olimpíada de História é diferentona. As nossas provas sobem e ficam online e os participantes têm uma semana para resolver a prova. Uma semana para aprender história. Pode olhar na internet, se bobear, a gente já coloca até onde que eles podem ler boas informações, pode perguntar ao professor, pode trocar ideia entre eles. Então, ela é uma Olimpíada Científica, que também é um projeto de ensinar história, um projeto de aprendizagem histórica. Vamos passando rapidamente as imagens. Esse aqui foi a primeira fase no ano passado, então, esses são os nossos participantes de todo o Brasil, isso não são pessoas, tá, gente? São equipes. Então, lembrando que cada equipe tem quatro participantes, tá? E aí, eu só trouxe para vocês observarem a participação massiva dos estados do Nordeste. Participação massiva do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, etc. Pode passar, não tem problema, vamos para a próxima. Volta para Pernambuco ali, volta para o mapa. Pernambuco tem, é isso, 995 escolas participando? Quase mil? Pernambuco tem quase mil e não é um estado tão populoso assim, né? Mas isso são os professores que fazem, os professores, fala, né, que é dos professores. Não, é que eu queria fazer um comentário sobre alguns estados, por exemplo, a gente tem estados como Pernambuco e Rio Grande do Norte, que tem, não é só uma questão de ser estados menores, mas eles têm uma permanência, porque eu que faço todas essas contagens para relatório, né? Então, não sou eu que faço os gráficos, a gente tem uma pessoa que fazia gráfico, mas eles têm uma permanência na prova que é muito expressiva. A gente tem alguns cálculos, a gente tem, lógico, São Paulo, que vai diminuindo, Ceará, que tem uma participação assustadora, né, se você pensar em quantidade, se você pensar na população, a gente faz todas essas contas. Mas Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, eles têm uma permanência na prova de chegar lá na frente, que é muito expressiva, que é uma coisa que eu acho que falta a gente repensar, né, o impacto do ensino de história no Nordeste. Eu acho que é para além da Olimpíada, né, que é coisa que a gente tem que repensar esse ensino em outros estados, para além dessa caixinha que as pessoas acham que é o Sudeste. É só para reforçar o que a Cris está falando. Vou fechar de novo aqui. Sensacional. Vamos passar para a próxima imagem, então? Aqui é uma imagem, então, lá a gente usa o ginásio do Unicâmbio para colocar todo mundo, que é o momento que a gente está cantando o hino nacional na cerimônia de premiação. A próxima imagem vai mostrar para vocês um pouco o que a gente usa como, na prova, qual é a matéria-prima do historiador? É o documento histórico. E o que é o documento histórico? É a música, é a propaganda, é a carta de caminha, é o mapa, é o texto acadêmico. Então, os participantes da Unicâmbio da História fazem esse procedimento de historiador, de receber um documento e analisá-lo. Vou dar exemplo desse documento, eu gosto de dar esse exemplo com essa propaganda, que é essa moça, é uma propaganda de café da década de 1950. E está dizendo assim, já em 1902, as boas donas de casa sabiam escolher o melhor café. Então, do lado de cá, a imagem, ela está em 1902, com vestido longo, servindo café. Do lado de cá, ela está com uma roupa mais moderna, década de 1950, servindo café também. E o tempo todo existiu esse café predileto. Notem, o que a gente puxa, gente? O que não mudou na imagem? Mudou a roupa, mudou o prédio, mudou a moda, não mudou essa mulher com essa obrigação de servir o cafezinho. Então, é uma propaganda e a gente vai convidá-los a pensar, por exemplo, qual é o papel feminino, como é a representação da mulher na propaganda, etc. As próximas imagens são outros exemplos que eu não vou descrever para vocês, a gente usa, então, documentos muito tradicionais, como mapas, pode passar. Às vezes, a gente manda fazer o mapa quando a gente não acha o mapa que a gente quer botar na pergunta, a gente contrata uma cartógrafa, como esse anterior, volta, Marcos, por favor, esse anterior, que é a fronteira entre Brasil e Venezuela ao longo do tempo, como ela vai deslocando com diferentes tratados. A gente fez justamente porque é um ponto de tensão para o nosso país, e a gente queria que eles entendessem historicamente o que é a fronteira Brasil-Venezuela. Então, a gente também gera materiais. Pode ir agora. Esses aqui são, é um jogo que a gente faz, uma tarefa na qual a gente usa imagens, esconde essas letrinhas e eles têm que associar a essas letras as informações da imagem. Pode ir. Então, aparece selecionado, pequenos trechos, e eles têm que associar a explicação do que está acontecendo. Aqui são cartões postais, diferentes, né? Não quero tomar muito tempo falando. Pode ir, pode ir. Pode ir. Tem também, por exemplo, esse é um painel que tem, não sei se tem alguém aí do Rio Grande do Sul, um painel lá no aeroporto de Porto Alegre. Essa figura com esse macacão de operário aqui no meio é o Santos Dumont. Um Santos Dumont representado do jeito completamente diferente que a gente conhece na história, com aquele terno branco, com aquele chapéu, não é? Aqui ele está como um aviador, né? Como um trabalhador. E também nós somos desvendando para os participantes da Olimpíada quem são cada uma dessas figuras, o que elas estão representando, né? Se você passar para o próximo slide, tem um, a gente vai destacando as figuras e descrevendo. Passa para o próximo. Por exemplo, aqui é o centro, o Santos Dumont, e essas duas figuras estão remetendo a imagens que são geradas no Renascimento. Se você for para a próxima, você vê o Davi, do Bernini, né? Século XVII, vai, Renascimento, indo para o Parroco. Então, a gente vai, você vai dizer, não é a história do Brasil, é um painel feito aqui no Brasil, e a gente vai remetendo que o Brasil está dentro do mundo, né? A essa história geral. eu tenho outros exemplos que o Marcos vai passar bem rápido, né, Marcos? Ah, esses são os cursos, se vocês entrarem na nossa página, vocês vão achar os cursos anteriores que nós fizemos de formação de professores, e hoje foram postados 51 planos de curso sobre como usar música popular brasileira em sala de aula. Pode ir passando. esses também são outros cursos que a gente fez, história do Indy na sala de aula, história de imagens, esse foi o último Canção Popular no Ensino de História e um sobre História da América. Pode ir, que deve estar quase acabando, pode ir. Então, esses são os planos que vocês vão encontrar na nossa página, vai, Marcos? E a última coisa que a gente tem para contar é o Excluídos na História. Vou deixar a Leca contar essa história do Excluídos, porque se vocês entrarem na nossa página, vocês vão amar esse trabalho que os jovens alunos da Olimpíada realizaram. É, o Excluídos na História é um resultado, né, da 11ª Olimpíada, em que o tema era Excluídos na História, a gente partiu da canção da Mangueira, né, para alinar a gente grande, que era uma das questões da prova e a gente foi vendo a prova, na verdade, o tema saiu ao longo da prova e quando chegou no final a gente percebeu que a gente tinha várias questões desse tema que era os encarcerados, as pessoas em manicômio e negros, LGBT, eu sempre esqueço quais são as siglas todas, e aí a gente chegou à possibilidade de o que que a gente tem na história que não está sendo contada, e aí a gente fez essa proposta para os meninos, né, de fazerem um livro didático, né, que é uma coisa que para mim é o que me apraz muito, né, então a gente fez com a Preface, a Preface Design, que é a nossa, o pessoal da equipe de TI, que são os nossos programadores, o design que faz toda essa coisa do site, a gente falou com o design que é o Caluan, e ele montou quatro páginas de um livro didático, e eles fizeram, só que ficou tão bom, tão bom. Passa para a próxima imagem para o pessoal que a gente resolveu fazer uma exposição, esse, essa exposição, ela ganhou medalha de pata no AB Design, que é um concurso de design que tem todo ano, né, a gente tem uma medalha de bronze pelo site da Olimpíada, uma de prata pela Excluídos, e o ano passado foi outra de bronze, eu esqueço, que é pelo Diários da Pandemia, né, então, que é pelo design da página. Passa mais uma, Marcos, por favor. A gente montou esse projeto, e está online, ele é um dicionário, ele tem dois mil e seiscentos e poucos verbetes, alguns são repetidos, por quê? Porque as equipes escolheram, essas equipes, essas dois mil e seiscentos equipes, elas são as equipes que ficaram para a fase cinco da Olimpíada, então, a gente publicou todas, não, a gente não está usando nenhum filtro, então, são todas as publicações, então, a gente tem lá, se escolheram sem falar da Laudelina, tem sem Laudelina escrito por equipes diferentes do Brasil inteiro, né, então, a gente tem alunos de ensino fundamental, isso é construção de histórico em sala de aula, quer dizer, é aluno do ensino básico, com professor, né, montando e entendendo e descobrindo personagens na sua região, no seu estado, que são importantes e que não estão no livro que eles estão aprendendo, né, então, eu acho que isso é uma das grandes coisas que a Olimpíada faz, que é promover essa construção do Conhecimento Histórico em Sala de Aula e com esse projeto do Esclitos da História a gente está conseguindo não só promover essa construção, porque a gente tem 12 anos de construção de ensino em tarefas, fora o resto, mas esse é o primeiro projeto que a gente consegue publicar e tornar acessível para qualquer um, né, então, o Esclitos da História... Passa mais uma página, Marcos, tem mais uma. É, ele é uma coisa, é uma das propostas que a gente tem de divulgação científica, né, e divulgação científica de alguma coisa produzida no ensino básico, porque o ensino básico produz ciência. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não levam em conta. Não fui eu, não foi a Cris, não foi a Olimpíada. A Olimpíada foi só a ferramenta para que milhares de professores, mais de dois mil, duas mil equipes pudessem, são seis mil e poucos alunos, né, pudessem fazer o uso de tudo que eles aprenderam durante a Olimpíada e produzir conhecimento. Eu acho que é um pouco isso, que é um pouco que faz a gente continuar nesse projeto, né, quando a gente vê o resultado a cada ano. Eu não sei se tem mais imagens ou se a gente pode parar de... É isso aí? Bom, isso vocês já têm. Pode fechar, Marcos. Obrigada. Eu quero falar uma coisa, se tem gente assistindo aqui que não é olímpico, né, professor olímpico, nem está mais na idade escolar, a gente quer pedir para vocês incentivarem quem vocês têm na família, né, filho, sobrinho, conhecido, afiliado, a conversar na escola, participar, porque as inscrições para esse ano terminam agora, sexta-feira, dia 23. Então, tem que correr para fazer a inscrição, não precisa estar com a equipe toda montada, mas se quiser participar, tem que correr para fazer a inscrição, que sexta-feira termina. E quem, além de sugerir para os colegas da família que tiver vontade de participar da Olimpíada de História, a gente vai fazer uma versão pocket para qualquer interessado, como fizemos ano passado, no auge daquela loucura que está sendo a pandemia, nós suspendemos a Olimpíada Oficial no primeiro semestre e criamos o que chamamos de pré-Olimpíada que foi uma versão pocket, ou seja, mais curtinha, com menos questões, da qual participaram ex-olímpicos que já estão na faculdade, ex-olímpicos que já estão formados, crianças de 11 anos, senhores de 70 anos, a gente descobriu um mundo de pessoas que estão interessadas em história para além da educação escolar formal. então, se alguém ficou aí, fica de olho aí no nosso site, nas nossas redes, porque, dando tudo certo, no segundo semestre a gente vai fazer de novo essa Olimpíada para públicos estendidos. Impressionante, toda vez que eu ouço vocês duas, eu fico de novo impressionado, porque, né, passa um tempo sem estar dentro, aí você fala, né, acaba esquecendo da potência, mas aí é só vocês falarem que volta tudo. Um monte de mensagem aqui de gente que participa ou não, falando do projeto impressionante, enfim, da potência, inclusive de liberdade que isso tem, né, e que vocês trazem aqui, como disse a Leca, como ferramenta, né, que proporciona essa construção, por exemplo, dos exclusos da história. Tinha gente, inclusive, recomendando aqui que viesse uma espécie de livro, de manual, para ir para a sala de aula, formatado fisicamente também, claro que vocês já devem estar pensando nisso, e o Marcão colocou também aí o link específico do Excluídos da História, que fala dessas pessoas impressionantes, né, tão heróis, né, e tão rebeldes, e tão resistentes, e tão libertárias, quanto aqueles de feriados nacionais, né, então não é só de Tiradentes que vive a República do Brasil, inclusive, Tiradentes também foi uma invenção da República, depois a gente fala um pouco sobre isso, mas, enfim, tem muitas questões para vocês aqui, e vou pedir para a Leca também daqui a pouco, ela vai pensando aí, contar esses bastidores que ela me contou, nos contou na oficina, tem uns bastidores muito engraçados, mas que mostram as tensões sociais brasileiras, né, então vou pedir para ela daqui a pouco contar uma ou outra dessa história saborosa, né, dessas tensões aí dos bastidores, mas queria ouvir de vocês também, a Olimpíada, ela está vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como funciona essa... Como funciona esse financiamento, esse incentivo, como que está? Eu não estava conseguindo abrir meu microfone, desculpa. Estava assim, apertou no botãozinho. O que eu queria dizer? Desculpa. Você está nervosa, professora Cristina Meneghel? Não, não estou. Olha, para eu ficar nervosa, eu tenho que passar um caminhão por cima de mim. Linda Enel e o pessoal que está assistindo. Ela nasce num edital de Olimpíadas Científicas no ano de 2008, que foi justamente para incentivar Olimpíadas, a nossa entrou um pouco como um azarão, né, a gente depois ficou sabendo dos colegas do CNPq que eles levaram um susto quando veio uma proposta de Olimpíada de História, e todo esse tempo a gente tem contado com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia e Informação, que eu chamo agora, que é o que promove as Olimpíadas de conhecimento. Todos esses 13 anos, menos os dois últimos. Não vou me pronunciar quanto a isso, mas me parece um pouco óbvio. E a gente continua com os contatos dentro do Ministério, os colegas coordenadores de Olimpíadas são pessoas fantásticas, nós trabalhamos juntos em outras frentes, né, de inclusão por meio do ensino. Eu e o Elec, eu também começamos no ano passado a participar como curadoras da área de História da Olimpíada Nacional de Ciências, da OMC, na qual é Astronomia, Biologia, Física, Química e História. a História entrou no panorama da Olimpíada Nacional de Ciências, né, essa é uma Olimpíada enorme, cerca de 2 milhões de participantes. Então, nós estamos trabalhando juntos e nessa fase agora, sem a ajuda financeira, mas a gente tem certeza que isso vai passar e que a gente vai voltar a ter também o apoio financeiro e não só o apoio de amizade, né, dos colegas do Ministério. Muito que bem. E aí, Leca? Queremos bastidores. Ah, então, bastidores tem muito. O que você quer de bastidores? Você quer bastidores só da elaboração da prova? Me ajuda, porque... Ela conta uma da elaboração da prova, essas... Quase anedótico, né, e também do pessoal que às vezes te procura, perguntando umas coisas meio nonsense, assim. Então, é que a prova da Olimpíada, ela tem milhares de coisas, né, vamos combinar. A gente tem coisas três do tipo de escolher, de achar... Tem umas coisas engraçadas do tipo... Na fase final, e eu vou contar, sei lá, dessa do Escolhidos, né, o Escolhidos da História, ele nasce, o tema, ele nasce na semana antes da prova pro ar. Porque todo mundo acha que a gente faz a prova com o tema, né, e eles não entendem que nós somos muito múltiplos. A equipe de elaboração, ela não é uma equipe fechada, que é uma das coisas que a gente estava conversando, e a Cris a gente conversa sempre. A gente tem... A equipe de elaboração, pra quem não sabe, ela é montada basicamente por eu e a Cris e professores ou do IFIX, né, da Unicamp, e alunos de pós-graduação. E tem alunos que são extras, fora, né, a revisão é feita fora, a revisão, a gente passa por uma revisão que ela é feita fora da Unicamp, com professores de outras universidades, porque senão a gente fica bairrista, né, todo mundo, ah, é só que a Unicamp acha. não, né, e a gente tem pessoas de áreas diferentes, com teorias de história trabalhadas diferentes, né, e aí a gente chega, e é muito incrível, por exemplo, a gente chega nas reuniões, as reuniões são feitas em grupos, e que eu acho que é isso, não sei o quanto quem participa da Unicamp de História entende isso, ela é uma prova para ser feita em grupo, porque ela é elaborada em grupo, né, cada questão que está na Unicamp, ela não é de um elaborador, ela é nossa. Por quê? Porque eu tenho uma ideia, eu faço uma proposta de questão, e essa proposta de questão, ela é trabalhada em grupo. A gente briga, a gente cancela a questão, a gente chega, eu já conto cedo, eu chegava para uma questão que eu achava que era maravilhosa, e aí eu vou contar uma coisa que é que é engraçada, né, que é tipo, o elaborador sem noção, né, é o elaborador que trabalha desde a primeira Olimpíada fazendo alguma coisa na Olimpíada, e aí quando chega lá na terceira ou na quarta, na quarta, se não me engano, ou na quinta, né, resolve, vem com um programa, né, primeiro traz uma sobre um cancelamento de alforria, depois traz uma sobre os africanos livres, e aí chega onde quer, que é trabalhar com a lei do ventre livre, né, e traz a questão com a lei do ventre livre inteira, seis páginas de lei do ventre livre, e tipo, não é elaborador novo, né, é um elaborador, que está falando, inclusive, é a própria, ela me chegou com cinco páginas de ler, tipo, a minha equipe conseguiu ler, quando chegou no meio da leitura, você via que todo mundo estava muito bravo, todo mundo querendo sair para tomar café, né, todo mundo queria ir embora, né, e aí a Cris vira para o elaborador e fala assim, olha, se você não trouxer, no máximo, uma página e meia, essa questão não entra, né, aí a pessoa vai para casa, chora, fica brava, não, a pessoa não chora, tudo bem, esse elaborador não chora, mas aí fica malvadinho e tal, vai para casa e fala, não, mas eu quero que a questão do ventre livre entra, né, e aí, refaz a questão, virou duas questões com menos de uma página cada uma, né, usando a lei do ventre livre e um texto do Sidney Chalhoub, e virou uma questão que é importante para entender o ensino de história, né, uma questão com um clássico da lei do ventre livre, que é a questão do ventre livre mesmo, e uma pensando as outras coisas que tem na lei do ventre livre, e aí isso vem um pouco da produção de cada um, quer dizer, você estuda dez anos a forria, e aí você quer colocar isso na prova, então, a gente tem essa coisa de que é quem está fora do seu mundinho de pesquisa, né, entender que um menino de oitavo, nono, ou uma menina de primeiro, segundo, terceiro, não vai ler seis páginas de lei do ventre livre, mas que vai ler uma página e meio que o professor pode trabalhar muito com uma página, né, então, essas são uma das coisas que a gente vai acertando ao longo da prova. Tem documentos maravilhosos, só que a gente olha e fala, cara, mas como é que isso entra no ensino básico? Não dá, não dá, a gente tem que trabalhar isso, sei lá, no curso de formação, então, tem essas coisas. No caso, por exemplo, do desfiz da história, ela veio ao longo, e aí quando a gente olha a quantidade de questão que a gente tem, a gente percebeu que a gente vinha, a equipe vem, porque isso é uma coisa que é fantástica, por mais que a gente não converse antes de trazer as questões, o mundo incomoda os elaboradores, e os temas, eles acabam saindo exatamente desses incômodos, no caso do Desfiz da História, a gente tinha um, em 2019, a gente tinha uma série de incômodos que estavam ligadas a esses temas de grupos que estavam sofrendo com, sendo massacrados, que eu acho que é um pouco isso, indígenas, negros, pessoas de, penitenciários, a gente tinha aí uma discussão sobre votar abrimanicômio, a gente tinha uma discussão sobre bandido bom, é bandido morto, né, e a questão do, da, da, de gênero que é discutida, e aí, isso vira um tema em que o professor pode levar para a sala de aula e discutir isso com o embasamento dizendo, é a Olimpíada de História que está trabalhando, então, eu vou levar isso para a minha sala, eu acho que é um pouco isso, eu não sei se eu respondi o que você queria, mas eu acho que a gente tem várias coisas, tem coisas o professor falar também, o professor dizer, olha, eu só consegui trabalhar isso porque é a Olimpíada de História que levou para a sala de aula, porque se na minha escola eu, semana eu não posso trabalhar. Linda Nery, eu quero contar uma história, como ela é online, como ela é online 5, mas a minha é bem curtinha, ela é online 5, 6 fases, e aí eles têm que se organizar, eles podem deixar a prova no modo rascundo, depois no dia tem uma data limite e uma hora limite, tem que clicar lá e enviar a prova. Agora, com a pandemia, toda a nossa plataforma foi reorganizada, de forma que eles podem fazer a prova toda no offline e só ligar a conexão na hora de enviar. Mas, às vezes, a equipe não se ajeita muito bem, os alunos, né, aí um queria ler mais uma vez, mas o outro ficou ansioso e enviou, ou uma ficou de enviar, esqueceu, dormiu e não enviou. E aí a gente recebe uns e-mails muito engraçados e a gente descobriu, principalmente quando eles mandam as provas antes da hora e eles querem que a gente devolva a prova e a gente não pode, porque ela entra no sistema e começa a ser corrigido. E aí a gente descobriu que o equivalente da criança que chegava na escola e falava o cachorro comeu a minha lição é o cachorro apertou o Enter, o cachorro aperta o Enter, o gato aperta o Enter, o irmãozinho pequenininho aperta o Enter, e aí o irmão caçula aperta o Enter. Então a gente descobriu que esse cachorro, ele funciona em todas as situações, né? Ele come a prova, mas ele também dá Enter no computador. São as novas sociabilidades das desculpas esfarrapadas que a pandemia trouxe também, né? Olha, essas histórias são maravilhosas. A Leca tem um baú cheio dessas histórias, é que ela está... Ela não é tímida desse jeito. Ô Leca, para te provocar ainda mais, vamos para as tretas aqui. Porque a história do Brasil, vocês já sabiam disso, e na Olimpíada devem ter feito que nem Oswald de Andrade, né? E do alto da Olimpíada de História do Brasil, redescobriram o Brasil. Mas o fato é... E as tretas, as tensões que envolvem isso que os professores, e eu falo também por mim, que nos últimos anos estamos vivendo o terror na sala de aula, em todo tipo de instituição, em que a gente é vigiado por movimentos de ultradireita e outros tantos que vêm interferindo na nossa aula, questionando, dizendo que somos doutrinadores. E certamente a Olimpíada teve esse tipo... Enfrentou esse tipo de dificuldade em sala de aula com os mais diversos tipos de instituição e etc. Isso aconteceu? Vocês foram questionados, dizendo que vocês faziam uma prova... Eu fiz a Olimpíada... Não só participei da Olimpíada, mas como eu fiz a oficina com a Leca, e é de um rigor científico incrível, historiográfico, não é uma Olimpíada, né? Que você joga lá e responde uma questãozinha factual, não. Tem uma base historiográfica científica que é dificílima, dificílima. Se você não estudar, você não resolve, né? Então, eu sei que a Olimpíada não faz isso, mas vocês enfrentaram esses problemas, ainda mais esse Brasil conflagrado e onde os nossos inimigos estão no poder? Ah lá, ele resolveu que eu que vou ser provocada mesmo, né? Então, a gente tem vários casos. eu acho que ataque direto à Olimpíada existem um ou dois, existem coisas do tipo, a gente perdeu uma parcela de inscrições, né, por conta de questões da prova, inclusive foi nesse ano em 2019, né, do, e a gente sente muito que é a coisa do exército, né, que a gente abriu a prova com uma música da atriz que fala, ou do, eu nunca sei como chamar a atriz, né, e que para a gente é muito doído porque as equipes do exército trabalhavam muito bem, elas chegavam ao final, mas o que eu acho que é mais expressivo até do que isso é a quantidade de professor que a gente tem perseguido por conta da Olimpíada, e aqui eu estou falando dos meus colegas professores orientadores, né, a gente tem professor que foi proibido de participar da Olimpíada em institutos federais, a gente teve equipe que veio contra o instituto, né, em que pai e mãe precisou assinar para eles virem para a final, né, e o professor escrever para a gente falar, olha, eu posso ir com um documento registrado no cartório do pai dos alunos dizendo que eles vão porque a escola está proibindo, e aí a gente tem que pensar, né, como é que você lida com isso, a gente teve o professor que foi, professores que foram processados, eu estou falando, eles sabem quem eles são, são professores que a gente conhece pessoalmente, não são pessoas X que a gente não sabe, são professores que vieram para Campinas, que a gente conheceu, que se tornaram de certa forma amigos, né, houve professores de estados, eu estou falando de professores de todo o Brasil, não estou falando só de um lugar, esse tipo, do Sul, do Norte, professor do Nordeste, que dando aula, aluno printou e mandou para o pai, e o pai virou uma coisa assim em Twitter, em Instagram, mas o que eu acho que a Lípera tem, que está para além dessa perseguição, é uma coisa que está para além da gente, que não sou eu, não é a Cris, não é a Olimpíada, que é uma rede de professores que se formou a partir da Olimpíada, eu não sei quantas pessoas têm noção disso, existe uma rede de professores que vai do Sul ao Norte, ao Nordeste, ao Centro-Oeste, que eles formaram, que não é a gente, e que se apelham de um jeito que é fantástico, e que essas perseguições são apoiadas entre eles, e que acabam não atingindo a gente diretamente, e que a Olimpíada se tornou um espaço para esses professores, inclusive a gente deu algumas entrevistas para alguns trabalhos acadêmicos, e que eu até falei, eu acho que foi para o PA, que é do Ceará, que eu falei que para mim o grande ganho da Olimpíada é que se amanhã a Olimpíada acabar, eu sou uma pessoa realizada. Por quê? Porque eu sei que existe uma rede de professores em que, se o professor de Santa Catarina for perseguido, ele vai ter professor do Brasil inteiro apoiando. Então, eu acho que para além só dessa perseguição que está piorando, eu acho que nos dois últimos anos, três últimos anos piorou, 2016 para cá piorou muito, mas em que há um espaço e que a Olimpíada tem que ser tornada esse espaço, eles esperam da gente respostas a coisas que eles não podem falar direto na sala de aula, e que eu acho que é um lugar que a Olimpíada tomou, e que para a gente às vezes a gente dispute muito na hora de pôr determinadas questões na prova, né, do quanto a gente até brinca que vem um processinho aí, né, a Cris, a Thalia, ela sabe, a gente tem questões que a gente fala, mas aí, Cris, é um processinho, porque os processos não vêm para a Unicamp, eles vêm no nome da Cris, eu não sei se vocês sabem, né, eles vêm diretamente no nome dela, existem alguns processinhos que vêm direto, porque ela é a cara da Olimpíada, inclusive é uma das coisas, porque que eu não faço lá, porque deixa ela, então vem direto, vem pessoalmente, esses processinhos, eles não vêm para a Unicamp, a Unicamp defende, a procuradoria da Unicamp é fantástica nesse ponto, mas é isso, é esse espaço de resistência. deixa eu contar uma coisa para o Lindenero, a gente é tão encardido, Lindenero, quando teve as Olimpíadas no Brasil, a gente recebeu um processo dizendo que a gente não podia chamar a Olimpíada de História, porque a gente não tinha permissão do Comitê Olímpico Internacional, que é esportivo, e que só eles podiam usar a palavra Olimpíada, a não ser que a gente pagasse, era uma coisa módica, quatro milhões de reais para ter a permissão de usar a palavra Olimpíada, e mandaram a tal da cartinha para todos os coordenadores de Olimpíada, quem fez a peça jurídica para nos defender começou na procuradoria da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, de que era uma palavra, de que era completamente contra o espírito olímpico achar que você tem que pedir permissão para usar a palavra, e a nossa primeira atitude antes de pedir ajuda na procuradoria foi entrar no domínio de internet e comprar esse domínio que vocês estão vendo aí, www.olimpiadadehistoria.com.br, já que era para ser processado, então a gente fosse processado até por usar a palavra Olimpíada no nosso próprio domínio. Tem momentos que você tem que dizer não, tem momentos que você tem que dar o exemplo, dizer não, está errado, vivemos e queremos continuar vivendo numa democracia, conhecimento é liberdade, conhecimento é resistência, a Leca mencionou as escolas militares, é porque eles foram proibidos pelo alto comando de participar, mas vai ver no nosso e-mail a centena de lamentos de jovens estudantes das escolas militares proibidos de participar com o brilhantismo que eles participavam e ganhavam medalha e tudo mais. Então, quem que está saindo ferido nessa história? Quem que está perdendo nessa história? São os nossos jovens, impedidos de pensar, de melhorar, de estudar, de depois passar num vestibular, de depois tirar um notão no e-mail. Então, a gente tem que dizer não para essas forças do atraso, é isso. Sem dúvida alguma, é impressionante ouvindo você, Aleca, como a Olimpíada nesses anos todos, com essa experiência toda que vocês estão narrando aqui, acaba sintetizando todos os problemas, todo esse grande passado que o Brasil tem pela frente, como diria o Milor Fernandes. Então, enfim, mas, ao mesmo tempo, essa rede de apoio mútuo para os professores que a Aleca mencionou também é impressionante e a nossa capacidade de resistir e de querer continuar é também tão impressionante quanto a perseguição. Então, ó, temos aqui algum tempinho ainda para a gente falar de outras questões, antes de eu aqui perguntar outras coisas para vocês e passar a palavra final para vocês, vamos fazer aqui dois anúncios, né? O primeiro é do Instituto Conhecimento Liberta, a Cris falou aqui do Conhecimento Liberta, então, já me deu a deixa. Lá em outubro do ano passado, no dia dos professores e professoras, o Eduardo Moreira e o Gessé Souza, o sociólogo, que virou o reitor, né? Como diz o Eduardo Moreira do Instituto Conhecimento Liberta, fundaram um instituto que tem ali uma série de premissas para se transformar e se transformou numa universidade popular com aulas de qualidade, enfim, gravadas ao vivo na plataforma e aí começou com alguns poucos cursos e agora já tem dezenas, os cursos mais variados, mas dentro ali de uma, de três pilares, né? O primeiro está ligado à espiritualidade, o segundo, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Está ligado às ferramentas do mercado de trabalho, inclusive línguas estrangeiras, e um terceiro, do qual eu inclusive faço parte, como vocês bem sabem, está ligado às ciências humanas, né? A história, a sociologia, a história da música e assim por diante. Então tem, por exemplo, né? Cursos de história da fotografia com o Ricardo Stuckert, que foi o fotógrafo da presidência da República na era Lula, aquelas fotos maravilhosas do Lula, sem forçar a barra como certas pessoas fazem por aí, né? O povo abraçando Lula e vice-versa, sem nojinho, né? Quem tirava essas fotos era o Ricardo Stuckert, que está com um curso maravilhoso de história da fotografia. Suzy Pisa, da Federal da ABC, num curso de filosofia. Eu dei um curso de história do Brasil e estou falando agora da história das rebeldias brasileiras, inclusive falando de alguns excluídos da história. E já anuncio para vocês que sete e meia da noite agora, o ICL vai liberar uma aula, vai deixar essa aula aberta e gratuita na plataforma, onde eu, como professor de história, falo sobre a história do Tiradentes, desconstruindo um pouco o meio do Tiradentes, historicizando a trajetória do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E hoje, às sete e meia, vai passar essa aula. Enfim, o Instituto Conhecimento Liberta tem, inclusive, e sobretudo para o nosso caso aqui, permitido esse espaço de divulgação de história. Eu sempre falo que o Gessé e o Edu foram visionários em relação a isso. Apesar de todas as iniciativas maravilhosas ter um espaço desse aqui para um público tão seleto e enorme, onde a gente pode trazer narradoras, pesquisadoras, professoras que nem a Leca Pedro e a Cris Meneghella, um negócio assim, inédito e maravilhoso. Eu estou, desde então, encantado. Até brinquei com o Rafael Donatiel, que é um dos curadores do Instituto, que eu nasci para fazer isso. A Cris até brincou na primeira entrevista lá. Oi, Nenero, você tem todo esse jeito para fazer isso e é isso daí. Então, vem para o Instituto. Agora, Cris, fala para nós, e eu vou pedir para o Marcão colocar o link aqui, dessa publicação que acabou de sair, inclusive da qual eu faço parte com muita alegria, sobre arte e patrimônio industrial, para o pessoal conhecer o site ou conhecer a instituição. E está aí o link, fala para a gente que publicação é essa e, enfim, para o pessoal encarnar um pouco essa história da arte e patrimônio cultural. Por favor. nesse link aí tem um presente, viu, para todo mundo que está assistindo, entrando na página do Comitê Brasileiro de Conservação do Patrimônio Industrial. O que é o patrimônio industrial? São todos os lugares, espaços e memórias relacionados ao trabalho. Então, os antigos galpões industriais, as antigas fábricas, as ferrovias, as estações, o maquinário, as memórias dos operários, tem um comitê no Brasil que trabalha pela conservação dessa memória do trabalho. Eu fui uma das fundadoras desse comitê, hoje sou a vice-presidente desse comitê e, se vocês entrarem nesse link, vocês estão convidados a se filiar também, se quiserem fazer parte desse comitê que protege essas importantíssimas memórias do trabalho no país. Mas, lá na parte de publicações, vocês vão achar três livros totalmente gratuitos, vocês podem baixar, está em PDF, nós fizemos questão, enquanto tem aí taxação de livro, livro está recebendo mais imposto e etc., nós vamos na direção oposta. Então, vocês vão achar aí dois livros sobre memória ferroviária e esse último, o qual a Lindené participou comigo, que eu organizei, que chama Arte e Patrimônio Industrial, que são as relações entre a dimensão artística do Patrimônio Industrial, os trabalhadores, o trabalho representado nas obras de arte, na pintura, representados na escultura, vocês vão encontrar aí, são vários trabalhos que eu fui organizando, né, tem trabalho, vocês vão se divertir, tem 300 páginas de livro, escolham o tema que mais os interessa, tá, e se quiserem participar do nosso comitê, que quem está assistindo, todo mundo está lembrando que tem alguma coisa na sociedade, uma fábrica abandonada, uma ferrovia abandonada, um espaço que deveria ser revitalizado, então, vem fazer parte do nosso comitê e divirtam-se aí, baixem os livros gratuitamente, é presente para vocês. Lindamente, ó, o Marcão colocou aqui o link do, direto do PDF, inclusive, aqui, ó, acabou de colocar, parabéns, viu, Cris, pela organização, obrigado, inclusive, pelo convite, naquele fim de ano eu ia participar, inclusive, palestrando, mas, né, naquela loucura toda de concurso, acabei não participando, mas a gente vai fazer outra edição, pode contar comigo, sempre uma alegria poder trabalhar junto com você e com vocês, né, incluindo, evidentemente, a nossa Leca Pedro, que veio aqui sendo a redir as lives e serei eternamente grato a ela. Ô Leca, estamos aqui chegando já em uma hora de live e é sempre difícil, né, eu sempre faço aquela brincadeira, tento imitar aqui Marília Gabriela barra Abujamra, né, mas você, primeiro eu vou te provocar aqui antes da Cris, você falou várias vezes, né, de como a gente saiu, como vocês saíram da caixinha do Sudeste olhando esse Brasil a partir da Olimpíada, e aí eu queria perguntar a você o que mais te impressionou, assim, vendo esse Brasil, profundo, né, e cheio de contrastes e contradições, e aí já pra você se despedir do nosso público e já te agradecer, muito obrigado pelo dia de hoje, melhor tirar dentes que já tive na minha vida, poder te ouvir aqui. É, eu acho que tem uma coisa do tipo, eu sou paulista, paulistana, né, nasci na cidade de São Paulo, cresci no interior de São Paulo, e tive uma infância e adolescência que achava que São Paulo era uma maravilha, que ele era a locomotiva do Brasil, né, e aí de repente, quando eu entrei na Olimpíada, e na primeira Olimpíada, quando a gente percebeu, eu não sei qual é a impressão da turismo, mas quando a gente percebeu que São Paulo não era o que, porque eu realmente achava que São Paulo ia ganhar as maiores medalhas, porque São Paulo é muito melhor que todo mundo, né, e aí de repente a gente percebe que não, que quem medalha e quem chega na final é o Nordeste. Então, eu tenho 13 anos em que eu estou tentando entender essa coisa toda de como o ensino, o ensino, ele não tem nada e nada a ver com a construção de um discurso que é um discurso de elite, né, que é um discurso, eu acho que talvez isso pese um pouco depois na pesquisa que eu fiz, né, que é um discurso produzido na Primeira República, né, e que de certa forma apaga o protagonismo do resto do Brasil. E eu conheci, eu acho que o que eu ganhei, eu, Léca, ganhei com a Olimpíada, eu conheço gente do Brasil inteiro, do Brasil inteiro de verdade, eu conheço gente no Amazonas, eu conheço gente no Pará, eu conheço gente em Roraima, eu conheço gente em Rondônia, no Acre, né, no Rio Grande do Sul, Santa Cadeira, eu posso falar em todos os estados, no Centro-Oeste, Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, eu conheço gente do Brasil inteiro. E hoje, eu sou outra pessoa por conta da Olimpíada, porque eu entendi que conhecimento se faz no fronte, e o fronte não tem nada a ver com a construção histórica que a Primeira República fez no Brasil. E aí, a gente está falando do Tiradentes de novo, quer dizer, esse herói que foi construído para construir a Primeira República não é o Brasil. o ensino, eu sempre brinco que o Ceará tem que ser estudado, né, porque o que o Ceará fez com o ensino tem que ser estudado, a gente só não tem um governo que entende o que foi feito lá, porque a gente olha hoje, eu olho, eu sou uma pessoa, eu tenho duas filhas no ensino básico, o ensino de São Paulo não é bom. Então, eu acho que eu quebrei um monte de preconceito que eu tinha, tem outras coisas que a Olimpíada me deu, né, mas ela me devolveu uma coisa que eu tinha quando eu tinha 19 anos e que eu perdi ao longo da vida, hoje eu tenho 47, e eu fui perdendo e ela me devolveu um idealismo. Eu posso não ser a pessoa que vai lá e que eu não vou para a manifestação, mas eu tenho um papel, eu e a Cris e a Olimpíada tem um papel de militância que eu não sei o quanto as pessoas entendem esse papel, porque eu vejo o resultado quando eu escuto um professor falando, eu vejo o resultado no front, eu não faço, mas eu dou para os alunos e para o professor com o meu trabalho a possibilidade deles fazerem, e eu acho que isso tem um peso, né, e é assim que eu me despeço, eu posso não ser a pessoa mais fantástica do mundo, mas eu tenho um projeto que no Brasil ele é fantástico, né, ele é muito fantástico, e eu defendo com todas as minhas forças, enquanto eu estiver em pé, a Olimpíada vai estar em pé, ponto, é isso, e é assim que eu falo o tchau dessa live, que é uma live que é uma concessão, né, é isso. Ela faz a gente chorar, faz um dos depoimentos mais bonitos que eu já ouvi alguém fazer sobre um projeto e sobre uma reinvenção de trajetória dos 19 aos 47 e ainda vai lá e dá bronca da gente no final, mas eu chorei aqui porque a gente está muito a flor da pele vendo esse Brasil desmoronando e ver o que vocês fazem, certamente é um ato de resistência, é tudo que você possa imaginar, que dá para além de muito de militante aí, pseudo-militante, obviamente, é maravilhoso, assim, eu fico sempre impressionado e ouvir você agora fica ainda mais. Leca, obrigado, obrigado por ter deixado todo mundo ouvir esse depoimento, enfim, ter compartilhado com a gente aqui. E aí, Cristina Meneghello? Nem tem muito o que falar ainda depois disso. Pois é, ela detonou o negócio aqui. Detonou. Eu vou agradecer ainda, né, ter nos convidado nas duas, foi muito legal estar aqui de novo, que esse é o seu programa dure muito tempo, porque ele abre um espaço fundamental para os historiadores, tá? Então, te agradeço e, enfim, vou responder bem rápido o que você, a mesma coisa que você perguntou para a Leca, o que eu ganhei com a Olimpíada. Eu acho que eu assino embaixo tudo que ela disse e tudo que eu vejo como a nossa importância e nossas questões pessoais viram questiúnculas, né, que é uma palavra antiga, né, viram questões desimportantes, comezinhas, quando a gente olha a importância desse projeto. O que eu ganhei, eu acho, além de conhecer pessoas maravilhosas, é acreditar que ninguém vai destruir a relação professor-aluno. O professor como aquele que abre caminhos e também é um ser aprendente, e o aluno como aquele que aprende e também ensina. Então, não pode ter escola sem partido, pode ter ignorância que eles inventarem, ninguém vai destruir essa relação. Quando a gente anuncia os vencedores das várias medalhas, que tem várias de bronze, de prata, de ouro, que eles recebem, eles ouvem, primeiro chamar o estado deles, depois a cidade, depois o nome da equipe, qual é o primeiro gesto que os três alunos fazem? Eles se jogam sobre o seu professor, eles abraçam o seu professor de história, abraça, carrega, joga para o alto, aí você vai ter de tudo. E aí, é nesse reconhecimento de quem me trouxe até aqui, quem me guiou, né, e me fez aprender, é meu professor. Então, eu voltei a acreditar nessa beleza que é a relação professor-aluno que nenhum projeto fascista vai destruir, não aqui, não no nosso turno, né, e não no nosso país. Não, só tenho a aplaudir o que vocês disseram, dois depoimentos impressionantes, e, né, eu ando tão a flor da pele e o Brasil, que até, beijo em novela faz a gente chorar, mas, de fato, o que vocês fazem faz a gente vibrar, vibrar, chorar, se emocionar. Eu até recomendo que o pessoal entre lá, o Marcão põe de novo aí o link do site da Olimpíada, procurem lá os vídeos do pessoal, dos alunos recebendo as medalhas e sendo ovacionados no auditório. Espero que essa loucura pandêmica, essa gestão criminosa da pandemia passe logo para vocês poderem voltar ao presencial, que é o que interessa também, né. Enfim, foi uma alegria ouvir vocês aqui, queria agradecer todo mundo que entrou aí, disse coisas maravilhosas, a Carol, de Poços de Caldas, está sempre aí, um grande beijo para você, querida, e o carinho de vocês com as duas professoras aqui, coordenadoras da Olimpíada, foi imenso, isso só evidencia ainda mais um trabalho maravilhoso. E, ô Cris, para acabar aqui, eu tinha falado para vocês duas nos bastidores, né, que semana passada, dessa semana passada para essa semana, eu perdi um grande amigo, que foi uma espécie desse instrutor, mestres, assim, artesãos, que me guiou ali no começo da minha adolescência, de 13 para 14 anos, eu morava aí no sul de Minas, em Poço Alegre, em frente à minha casa, todo dia passava um sujeito alto, magro, já com alguma entrada, e ele levava uns vidrinhos coloridos na mão, assim, e eu passava pela rua ali do meu bairro e ficava curioso vendo ele mexer com aqueles vidros coloridos, era uma espécie de catálogo, assim, de vidros coloridos. Aí eu ficava olhando ali e tal, interessante, né, um belo dia, no auge do desemprego da RFHC, uma crise, na família do meu pai, operário do ABC desde muito tempo, pela primeira vez na vida na RFHC, ficou desempregado, e aí eu fui lá meter as caras e vamos arrumar um trampinho ali, né, pra ajudar a família e tal. Salário mínimo de 200 reais, mas encontrei ali o Altair Honório Correia, um sujeito de Ouro Fino, do sul de Minas, autodidata, sujeito inteligentíssimo, que começou a estudar o vitral, inclusive pegando o livro em inglês de sebo, onde não existia internet e nada disso, e ele foi lendo, foi fazendo, foi experimentando e criou um ateliê de vitrais, chamado Kingdom Vitrais, né, ele era aficionado por inglês e por língua estrangeira, acaba nomeando de Kingdom Vitrais, então ele e a sua companheira Elenice, a Elenice Correia, que agora é a viúva dele, e as filhas, né, a Thais, a Rebeca e a Érica acompanharam o Altair nessa jornada de fazer vitral e restaurar vitrais das igrejas que a Casa Conrado tinha feito nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, então ele me ensinou tudo sobre vitral, tudo sobre história da arte, certamente eu depois estudar São Paulo, construção de São Paulo, arquitetura e também esses vitrais das grandes construções ecléticas de São Paulo tem a ver com a influência do Altair e infelizmente o Altair veio a falecer deixando muita saudade com 69 anos, deixando a Elenice, a Thaisa, a Rebeca e a Érica, que são minhas amigas de infância e ele foi um irmão mais velho, durante muito tempo foi um pai, eu adorava imitar ele e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu queria pedir aqui a autorização de vocês duas e pedir para o Marcão colocar aqui para a gente terminar essa homenagem ao Altair, o Marcão vai colocar aqui uma imagem dele fazendo o vitral na bancada de vitral da fábrica que até hoje quando eu sonho com a minha infância, adolescência, eu lembro de eu na rua e indo trabalhar na fábrica de vitral lá com o Altair. Então Marcão, vamos terminar aqui com a imagem do Altair Honório Correia fazendo o vitral ali na... Meninas, prazer receber vocês aqui, muito obrigado mais uma vez, a gente vai se falando, se cuidem, um beijaço no coração de vocês e de todo mundo que entrou aí. Vamos deixar aqui o Altair durante um minuto e depois a gente encerra. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto